Então, pá, como é que estás? Estamos aí, estamos aí, estamos na correria, mano. Um gajo não para, com o frio de Portugal. Não está fácil, já há muito tempo que um gajo não se vê, pá. E a música, a música, como é que estás a fazer? Vamos aí, mano. Aquela cena, sobe, desce, sobe, desce. Mas um gajo está sempre com o pensamento positivo, estás a ver, não é? Um gajo não para, então, já se conversava como é que é a vida de artista. O quê? Achas que hoje dá para a gente beber um copo? Estou na água. Estou na água. Estou na água. Ontem tivemos uma festa, boy. Loucura, loucura de festa. Vou te falar, vou te contar. Se mistério, observa na canto, está falando na móvel. Se brilho e tanto, que dizem que móvel. A bela respira, como perda em postura. Tranquiliza e só mais uma. Não, não é nega, gajo é diferente. E jubi dentro alma e me chico nem enti. Feiticeira, com tanta beleza. El Elisa, vem me beijar. Os será na pega, niga tuman, like givers, positivos, nof? Os será na pega, niga tuman, like givers! Ó se na peca, ó se na peca, niga, de toda maneira e maneira, niga Lixa, brincadeira, homem solteiro e tem que pega Bonita, gostosa, nunca pura e nega, na onda do seu corpo, me te naviga E faz-se sinal, fala pa pera, e nem vemos com garrafa de tequila Ó se na peca, ó se na peca, niga toma like Ó se na peca, ó se na peca, ó se na peca, ó se na peca, niga toma like Ó se na peca, ó se na peca, ó se na peca, niga toma like Ó se na peca, niga toma like Ó se na peca, ó se na peca, niga toma like Aqui, eu gosto do clima do clima